Olá, eu sou Melissa Lorange e este é mais um vídeo onde eu vou falar mal de RuPaul Charles. Então, tem uma frase que a RuPaul fala, ou falava na verdade, ela não fala mais muito não, mas ela falava muito na época do Drag U, do Drag University, que ela botava lá as drags pra montar as Amapô e mudar a vida delas, enfim. Mas tinha uma frase que a RuPaul falava muito nessa época, que era o seguinte Life is a competition. Pra você que não fez fixe, calma, eu vou explicar. A vida é uma competição, porque por mais que as mulheres estivessem lá para mudar as suas vidas, elas ainda tinham que competir por alguma coisa, que eu não me lembro mais, porque o programa é ruim. Mas o fato é, o RuPaul por muito tempo repetia sempre que a vida é uma competição. E isso é uma frase, obviamente, não é a originária desse tipo de pensamento, mas é uma frase que representa muito do pensamento que a gente tem na nossa bonita sociedade capitalista, de que você precisa ser melhor do que os outros. De que você está constantemente competindo com as outras pessoas, que você sempre tem que fazer algo para superar alguém. Preferencialmente por conta própria. E aí, essa é a máxima das milhões de bobagens que o RuPaul fala, porque imagina só, a própria RuPaul não faz nada sozinha. E não digo nem do programa dela, né? A própria não se monta mais há muito tempo, porque ela agora tem dinheiro, ela paga uma gay pra fazer a peruca dela, ela paga uma gay pra fazer a maquiagem dela, e ela vai falar, é belíssima. Eu acho que ela está, no caso, certíssima. Se eu tivesse dinheiro, eu nunca mais na minha vida ia pegar uma escova de peruca ou num pincel de maquiagem, eu vou ficar lá, só de bicho, bota a roupa, pinta, pinta, puxa o cabelo, faz, eu não ia fazer nada, essa é belíssima. May the best break, win, win. Enfim, né? E é muito engraçado você ver uma pessoa que é resultado de uma colaboração entre artistas dizendo que artistas têm que competir porque a vida é uma competição. Então, eu queria presentear vocês com um pensamento anti-RuPaul que é a vida não é uma competição, a vida é uma colaboração. E eu digo isso, inclusive, enquanto Drag Queen, porque eu não conheço uma Drag Queen levemente, sim, de leve, levemente feliz e bem-sucedida em sua profissão que tenha feito as coisas todas sozinha. Isso não existe. Como diria minha amiga Malona, beijo Malona, Drag é uma arte onde um bando de poque tenta fazer uma poque pobre parecer menos pobre. E eu gosto muito dessa definição. Pode ser uma pôr também, pode ser travesti, pode ser, vocês entenderam o conceito, tá? Pó, que aqui tá com o termo guarda-chuva. Mas, enfim, é o efeito de várias pessoas pobres fazerem uma outra pessoa pobre parecer menos pobre. Porque a ideia de você pegar tecidos que não são tão caros e fazer uma roupa que pareça cara, é você pegar uma joia de plástico assim e dar uma incrementada e ela parecer uma joia de verdade, é você pegar uma peruca de carnaval e deixar ela bonita, entendeu? É a arte colaborativa de montar uma drag queen no final da história. Eu mesma não consigo existir neste canal sozinha. Nesse momento, há uma mulher ali atrás olhando tudo o que eu estou falando. Meu irmão que é o Atrapoc aqui me ajuda a gravar e eu não consigo gravar sozinha. Quer dizer, eu até conseguiria gravar sozinha, mas eu gastaria o dobro do tempo, teria muito mais trabalho do que pedindo ajuda para as pessoas. Até o Ronaldo que edita as fotos, enfim. Eu não faço nada sozinha. E eu tenho trabalhado muito com a Yanxi no podcast das Velhas Amarcas, que também é uma coisa que eu não ia ter paciência de fazer sozinha. Então, ando com muitos projetos que podem parecer solitários ou apenas em dupla, mas eles são de fato colaborativos. Existe no corporativismo, não é mesmo, no LinkedIn, disfarçado de opiniões otimistas, uma ideia de que você precisa o tempo inteiro se superar e superar as outras pessoas. Que você, para ter uma boa promoção, você precisa sempre fazer melhor do que os seus colegas de trabalho. E isso é uma idiotice. Porque olha só, se para montar uma drag, que é um negócio assim, que nem dinheiro dá, mas para montar a drag, precisa de uns 30 viados em cima, entendeu? As pessoas tudo ajudando, imagina, para fazer a empresa dar lucro. Não faz o menor sentido esse tipo de pensamento de botar as pessoas, de funcionar pobre, que funcionário, proletário, pobre, uns contra os outros, entendeu? Para você ganhar lucro. na verdade faz sentido. Porque pensa bem, se eu coloco os meus funcionários, funcionárias e funcionárias, se eu sou uma empresa inclusiva, para disputar uns com os outros e assim me dar lucro, eu não preciso jamais me preocupar com uma coisa perigosíssima para patrões, que se chama sindicato. Porque veja bem, se as pessoas que trabalham para mim estão muito ocupadas, tentando passar as pernas umas nas outras e tentando ser melhor umas que as outras, elas não têm tempo, qualidade de vida para discutir entre si, concordar contra mim, que sou uma pessoa só, no caso, a patroa. Tá? Então, eu, patroa, quero mais do que meus funcionários guerreiem uns com os outros para me dar lucro, porque aí, no caso, eles não podem se juntar contra mim. Isso tudo é um pensamento muito cruel e é por isso que você tem esse discurso constante de que você precisa dar o seu melhor e ser melhor que todo mundo. Então, digamos que eu sou uma patroa, certo? E aí, eu fico o tempo inteiro incentivando a disputa entre meus funcionários, certo? Vocês, pobres, que trabalham para mim, que sou detentora do poder financeiro, do capital financeiro, aí da parada. Enquanto vocês estão disputando entre si para ver quem me dá mais dinheiro, não há tempo, não há conversa, não há diálogo, não há coleguismo para que vocês se juntem contra mim, que sou só uma pessoa, certo? Então, de novo, é muito perigoso esse discurso de que você tem que estar o tempo inteiro disputando com as pessoas, tá? E aí, para terminar, eu falei de como arte é uma coisa colaborativa, eu falei de como essa ideia de competição está muito centrada no trabalho, no LinkedIn, mas, isso evoluiu para o muito pior, as nossas relações afetivas também acabam sendo por comparação e competição. Então, você cresce com a ideia de que você precisa ser melhor que a sua prima, que a sua irmã, que a sua sobrinha, que a sua vizinha, que a sua mãe tem que ter orgulho de você e a sua mãe só vai ter orgulho de você se você for melhor para outras pessoas. Ela não vai interrúdir você se você colaborar para que outras pessoas consigam coisas, fica uma coisa que a gente bota na cabeça das crianças, que a criança tem que crescer sendo a melhor da turma, ela tem que crescer sendo a mais interessante em tal coisa, nunca crescendo em ser a melhor da turma para poder ajudar as outras crianças que não são as melhores da turma a conseguir uma nota melhor, certo? Isso é um problema, a gente incentiva pouco crianças a afetivamente mostraram que são melhor para ajudar outras crianças e aí a gente cresce já com a cabecinha nessa coisa de que tem que ser melhor para todo mundo, tem que tirar outras autos, tem que ser fantástica, tem ranking de aluno, às vezes a escola é meio maluca e aí você leva isso para a sua vida afetiva, aí você disputa com as suas amigas para ver quem é mais bem sucedida, quem é mais bem amada, quem faz mais sexo, quem bebe mais, quem struggles, você leva isso para o seu relacionamento afetivo, porque você tem que ser melhor que a outra pessoa da contraparte da sua relação para ter uma questão hierárquica de que ela seja mais dependente de você, então você precisa ser melhor do que em alguma coisa, você não pode permitir que por exemplo ela ganhe mais do que você, porque imagina, que horror, você se torna dependente financeira, e essas são pequenas coisas que eu estou dando exemplo, de novo, a gente deveria mudar um pouco o raciocínio da competição para a colaboração, tá? Porque se você tem as suas amigas, você gosta delas, a ideia é que vocês troquem experiências para que todo mundo seja um pouco melhor bem sucedida financeiramente, que você possa indicar trabalho para as pessoas que não têm, não é mesmo? por mais, sei lá, que elas possam ganhar tanto ou mais que você, e você não precisa mostrar para ninguém como você é bem amada e bem comida, porque se as pessoas gostam de você, elas não se importam com isso, e principalmente, se você está numa relação amorosa, afetiva, sexual, você não precisa mesmo, 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 competir com o seu amorzinho, porque um casal ou gresal, sei lá, vai para o gosto cada um, é uma coisa de união, é para uma pessoa ajudar a outra a melhorar, não é, entendeu? Para você ficar disputando com alguém que você ama, não faz sentido, mas as pessoas fazem bastante, porque a coisa que as pessoas fazem, é negócio sem sentido, eu tenho amizades que tem uma leve disputinha comigo, tenho, porque as pessoas são assim, elas acham isso saudável, e eu não me incomodo, deixo elas lá, elas competem sozinhas, elas se acham ótimas, melhores do que eu em determinadas coisas, eu falo, isso é ótimo, maravilhoso, eu não me importo, minha filha, tanta preocupação para eu ter, governo Bolsonaro, estou desempregada, estou preocupada se fulana faz alguma coisa melhor do que eu, caguei, parabéns se fulana, tá? Então assim, minha dica para você, LGBTQIA+, ou hétero, sei lá, as vezes tem, está me assistindo, nesse momento, é, primeiro, pare de achar que você é melhor do que alguém, provavelmente você não é melhor do que ninguém, por isso você está vendo esse vídeo, você não é boinada, entendeu? Aceita, aceita, você é pobre, você é uma fodida, você não precisa ser boinada, porque a gente vai tudo morrer, tá? Então a primeira coisa é, não precisa ser boinada, posso ser medíocre, posso ser péssima, por tanto que eu seja feliz, mas falando sério, pensem em como vocês cresceram a vida inteira, competindo com tudo à sua volta, com seus colegas, com seus familiares, com as pessoas que vocês gostam, com seus colegas de trabalho, não é? Esse clima o tempo inteiro, pericoso, desgasta muito a gente, então talvez, talvez seja ótimo, parar, olhar que o mundo não está muito bacana, e pensar, e se, e se, em vez de não estar melhor do que todo mundo, eu não admitir que eu vou ser pior do que alguém em alguma coisa, melhor do que alguém em outra coisa, e assim poder colaborar com as pessoas naquilo que eu sou boa, e pedir ajuda naquilo que eu não sou, porque pedir ajuda é uma coisa meio difícil, pedir ajuda é uma coisa complicada, porque se você pede ajuda, você está admitindo a sua derrota, e você não pode ser uma pessoa tortada, se a pessoa é notoriosa, se você é um macho alfa, você vai para encontros de homens que gritam com vozes masculinas, essas papagaiadas todas, vendem, porque, meu bem, você cresceu, competindo com a sua prima, que fez concurso público e é falada na ceia de Natal, que é bem-decedida, aí você vai olhar a sua prima, que é bem-decedida financeiramente, coitada, está tomando remédio em casa preta, está sofrendo de burnout, é corna, tá, e é isso, então outra fodida, porque no final das contas, sabe quem não está fodida? Jeff Bezos, essa pessoa não está fodida, nós estamos todas fodidas, tá, se a gente não começar colaborar umas com as outras, vamos continuar todas fodidas, o Jeff Bezos vai continuar ótimo, era só isso que eu queria dizer, eu não vou sair não, porque eu estou com uma roupa muito apertada, eu vou ficar aqui parado, tá, é vocês que vão sair por aí, e tentar fazer um mundo melhor, primeiro, não competir com qualquer ser humano que apareça na sua frente, o Paraíso FM, isso, perfeitamente, adorei, aí a minha equipe, colabora pra caralho a minha equipe, entendeu, direto, olha como colabora, agora eu vou competir pra ver, se o meu chinelo chega mais rápido na cara da pessoa, ou não, se ela consegue fugir, a gente se vê no próximo vídeo, bota no silencioso, essa merda! E aí